Olá, meus amores! Então, agora nós vamos corrigir tudo que nós estamos faltando para terminar nossa apostila de história. Então, nós vamos dar início lá na página 40. Lá na página 40, o nosso exercício número 2, ele perguntava, de acordo com o texto, qual motivo fez com que essa região se transformasse num bairro? Então, você tinha que ler lá sobre o bairro de Campo Novo. E por que motivo ela se transformou em um bairro? Então, por que eles fizeram esse bairro? Por causa da ocupação urbana, né? As pessoas que moravam próximo ao local, fizeram a construção de suas casas para que elas pudessem morar. Então, essa região se transformou em um bairro por causa da ocupação urbana. A número 3, a maneira como você está conhecendo um pouco da história do bairro Campo Novo, é pelo depoimento de um morador ou é por meio da leitura de um texto? Será que foi um morador que contou como o bairro começou ou foi um texto? Acertou quem colocou que foi através da leitura de um texto, certo? Agora, lá na página 41, nós tínhamos dois bairro dos dois bairros, o bairro do Leme, no Rio de Janeiro e o bairro do Pelourinho, lá em Salvador. Então, observando a leitura, o relato sobre esses dois bairros, vocês tinham que escrever qual foi escolhido em função de um acontecimento histórico? Então, foi o bairro Pelourinho, porque ele conta algo da história, né? O Pelourinho, por que o Pelourinho? Onde eram castigados os escravos, eles tinham um Pelourinho lá no meio deste local, onde os escravos eram açoitados, eles levavam açoitadas, né? Eles eram castigados pelos seus senhores, pelos seus donos. E na letra B, qual é o bairro que foi escolhido em uma função determinada de característica do lugar? É o bairro do Leme. Por que o bairro do Leme? Porque o bairro do Leme, ele tem a pedra lá do Leme, né? Que contorna lá, como vocês puderam ler, a Uca, a Praia da Uca e a Praia de Botafogo. Agora, nós vamos para a página 43, porque na página 42 é individual. Então, nós vamos para a página 43, aonde tinha bairros arborizados. A número 1 era individual, porque a pergunta era se você mora em um bairro arborizado, ou seja, com muitas árvores. Então, você que vai escrever a sua resposta. E a número 2 é, converse sobre o assunto com o professor e os colegas. Cite alguns problemas que poderiam ser amenizados com o plantio das árvores nos bairros. Então, vocês teriam que escrever. Então, um dos problemas poderia ser enchentes, o calor excessivo. Quando a gente não tem árvores, para amenizar o calor, nós temos esse calor excessivo. Problemas respiratórios. Por quê? Porque a árvore me ajuda, certo? Falta de abrigo para os pássaros. E etc. Agora, lá na página 44, também era a respeito de um texto, né? Então, a pergunta número 1 era, de onde vem a água que utilizamos no nosso dia a dia? A água vem dos rios, lagos e também do subsolo. Nossa, mas essa água eu bebo? Não. Essa água é captada e ela é tratada, certo? Mas ela vem de rios, lagos e do subsolo. Número 2. A poluição da água é um dos principais problemas ambientais nas grandes cidades. Essa poluição afeta não só o meio ambiente, como também o ser humano. Por quê? Porque ela ocasiona, o que no ser humano? Doenças. Então, a poluição da água, ela vai ocasionar doenças. Lá na página 45, nós temos o exercitando, onde nós tínhamos que relacionar a educação, a segurança, a cultura e o lazer com as imagens. Então, a primeira imagem que nós temos é sobre a segurança, o número 2, né? Nós temos lá a delegacia, né? Defesa da mulher. Do lado, nós temos uma escola, então é educação. Lá embaixo, nós temos um lugar de cultura e depois, por último, o lazer. Lá na página 46, nós temos que classificar os bairros. Então, aqui nós temos o bairro da Mangabeira, na cidade de João Pessoa, e o bairro da Barra, em Salvador. E nós tínhamos que ler e colocar qual é de formação recente e qual é um bairro histórico, né? Então, a primeira imagem, ele é de formação recente, por quê? Olha aqui, ó, há pouco mais de 30 anos, foi fundado há pouco mais de 30 anos. Então, ele é um bairro de formação recente. E o bairro da Barra? Ele é um ponto turístico, né? Inaugurado em 1839. Então, ele fala aqui, ó, tem mais de 500 anos de história. Então, ele é um bairro histórico. Então, você vai escrever bairro de formação recente e bairro histórico. Certo?